Bora lá no simulador do gaúcho, matemática, matemática 472, 472, 472, vírgula 9, vírgula 9, Linguagem 478, 478, vírgula 6, Vamos lá no próximo, Natureza 521, 521, 613, 613, vírgula 7, Redação 680, Vamos para concorrência, Estado, Paraí, Paraí, Ah, Cãezinha do céu, Eu não sei que isso é, Me ajuda ai, não tira a porta de mim não, Portion, 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 Cão Eisem E aí Obrigado. Vou ter que ver em outro canto. Obrigado. 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 Obrigado.